A presidência solicita que as senhoras deputadas e deputados façam a leitura de seu registro biométrico terminal para, tanto, aperte o comando registrar a presença e posiciona o digital no eleitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 754, barra 2015, segundo turno, dispõe sobre a outorga coletiva de direito de uso de recursos hídricos e de outras providências. Autor, deputado, Antônio Carlos Arantes. Projeto de lei nº 3043, barra 2021. Vou avocar a relatoria do projeto 754, do deputado Antônio Carlos Arantes, e vou emitir o parecer neste instante. Parecer de segundo turno do projeto de lei 754, Comissão de Minas e Energia. Relatório. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei empígrafe dispõe sobre a outorga coletiva do direito de uso de recursos hídricos e de outras providências. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 3, vem agora o projeto a esta comissão para receber o parecer do segundo turno nos termos do artigo 102, 18, combinado com o artigo 189 do regimento interno. Devido à semelhança de objeto, foi anexada a proposição em exame nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno, o projeto de lei 1872, barra 2023, que dispõe sobre a outorga coletiva do direito de uso de recursos hídricos, institui a política estadual de agricultura irrigada sustentável de Minas Gerais e da outras providências. Segue anexa a redação do vencido, que é parte desse parecer. Fundamentação. O projeto de lei em exame discorre sobre instrumentos de participação social na gestão de recursos hídricos alcançado ao ordenamento legal, dispositivo sobre a outorga coletiva de uso de recursos hídricos, alocação negociada da água, sazonalidade da outorga, parceria público-privada em obras de uso múltiplo das águas. A matéria foi aprovada no primeiro turno, na forma de substitutivo terceiro, apresentado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A comissão entendeu que o projeto de lei nº 1872, barra 2023, foi anexado à proposição em tela, após análise da comissão de mérito atualizado do projeto original e os demais substitutivos, ao disciplinar a outorga coletiva de uso de recursos hídricos, em consonância com as propostas do Plano Diretor de Agricultura e Rigada de Minas Gerais, o PAE. Ainda na fase de primeira discussão, em primeiro turno plenário, a proposição recebeu as emendas nº 1 e 3, de autoria do Dr. Jean Freire, que pretendiam, respectivamente, alterar a redação do artigo 3º, a fim de estabelecer que, na concessão de outorga para o uso da água, deverá ser considerada exclusivamente a capacidade de vazão e a variação sazonal da região onde se localiza a fonte hídrica. Supriu o artigo 7º do substitutivo nº 3, que autoriza o Estado a celebrar parcerias ou privadas para a realização de obras de uso múltiplos das águas e suprimir o inciso 5º do artigo 5º, que inclui, entre outras obras de usos múltiplos, a infraestrutura coletiva, que beneficia o mais de usuário de recursos hídricos. As emendas foram rejeitadas ou por parte, ou por estarem contempladas no texto aprovado ou por não tratarem de avanços efetivos ao projeto. Para garantir segurança alimentar e ambiental, produzindo alimentos de qualidade e com padrões nutricionais desejáveis, a agricultura irrigada desempenha um papel preponderante. Nessa linha, o projeto tem como principal objetivo disciplinar a outorga coletiva de usos recursos hídricos em consonância com as propostas do Plano Diretor de Agricultura Irrigada de Minas Gerais, PAI-MG. Em agosto de 2009, o Ministério da Integração Nacional instituiu o Plano Permanente de Desenvolvimento da Agricultura Irrigada e elegeu como uma das suas matérias estratégicas a atuação, a elaboração e a implantação do PAI como experiência piloto para substituir os demais estados e a União na construção do Plano Diretor Nacional de Recursos Hídricos. Entre as propostas do PAI-MG, destaca-se a normatização da outorga coletiva e a locação negociada de água. Por meio dessas ferramentas, o Estado estimula o fortalecimento de ambientes de diálogo entre usuários como forma de resolverem ou se evitarem os indesejáveis conflitos gerados em decorrência dos usos da água. O projeto também tem por objetivo disciplinar a realização de ajustes na outorga e na cobrança pelo uso da água, de modo que os usuários sejam estimulados a investir em ações de regularização da disponibilização de recursos hídricos, seja no contexto da locação negociada da água, seja em outros momentos, nos quais tais acordos se tornam convenientes. Outro tema tratado no projeto diz respeito à implantação da outorga sazonal. Embora esteja em vigência um critério de outorga que estabelece uma vazão máxima de captação constante, o regime hidrológico dos corpos de águas apresenta variações naturais ao longo do tempo, com a ocorrência de vazões elevadas em períodos úmidos e reduzidos das estiagens. Na medida em que as vazões otorgadas passam a se tornar importantes, diante da disponibilidade natural, pode surgir desajuste entre a vazão captada e a disponibilidade hídrica em alguns períodos do ano, que poderiam ser bem mais acomodadas com as demandas dos usuários acompanhassem a sazonalidade hídrica da bacia. Assim, por meio da outorga sazonal, os critérios de vazão mínima passariam a variar de acordo com os três meses. Nos maios chuvosos, seria possível retirar mais água dos rios. Trata-se de matéria que foi identificada como importante tanto pelo PAIMG, como o Plano Estadual de Recursos Hídricos, PRRH, de 2011. A proposição também contempla a realização de parcerias público-privadas, PPPs, no contexto da agricultura irrigada, sobretudo no âmbito de obras de uso múltiplo da água, tema de objeto de preocupação dos parlamentares e do governo federal, conforme depende do projeto de lei nº 6.381, de 2025, do Senado Federal, que dispõe sobre a política nacional de irrigação. Um exemplo de obra de uso múltiplo seria um reservatório que gere energia elétrica, possibilite navegação e aquicultura, regulariza a vazão dos rios e ainda forneça água para diversos usos, como irrigação, desidentação de animais e abastecimento público. Por entendermos se a agricultura irrigada um setor essencial para a economia, o abastecimento alimentar, e diante de cenários cada vez mais alarmantes de escassez hídrica e de mudanças climáticas, o projeto anexado apresenta uma abordagem responsável e inovadora no uso da água na agricultura. Assim, somos favoráveis à aprovação da matéria na forma do vencido em primeiro turno. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 754, barra 2015, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Os deputados que concordam, permanecem como se encontram, aprovados. Projeto de lei nº 3.043, barra 2021, primeiro turno, dispõe sobre a política estadual do hidrogênio verde. Autor, deputado Gil Pereira, o relator, deputado Bosco. Pergunto se o deputado Bosco está apto para relatar esse projeto. Sim, senhor presidente. Quero, antes de dar início aqui, à apresentação do parecer, complementar a vossa excelência, também complementar o nobre deputado Adriano Alvarenga, e dizer da satisfação, presidente, de poder relatar o projeto de tamanha importância, que é esse projeto de autoria de vossa excelência. Nosso parecer, com apoio imprescindível dos técnicos dessa comissão, de certa forma, extenso, dado a importância da matéria, Então, portanto, farei questão de fazer a leitura desse parecer no todo, para que realmente fique registrado a análise primorosa deste projeto. Parecer para primeiro turno do projeto de lei 30043-2021, Comissão de Minas e Energia. De autoria do deputado Gil Pereira, a proposição em epígrafe sobre política estadual do hidrogênio verde. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais e da Comissão de Minas e Energia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, consonalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo de número 1 que apresentou. Na sequência, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável opinou por sua aprovação na forma do substitutivo de número 2 de sua autoria. Vem agora o projeto para análise desta comissão nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, parágrafo 18 do Regimento Interno. O projeto em análise propõe, ao longo de oito artigos de sua versão original, o estabelecimento de objetivos gerais da política estadual do hidrogênio verde e de ações a serem implementadas pelo poder público para sua efetivação, bem como obrigações, deveres e aspectos aos quais os participantes da política devem submeter em obediência às diversas leis referenciais que envolvem o tema. A proposição também conceitua hidrogênio verde e sua cadeia produtiva, além de definir que os empreendimentos e arranjos produtivos que se adequarem nessa política poderão ser considerados de base tecnológica e, assim, se beneficiar à legislação específica. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que alguns artigos da proposição original incorriam em vício de iniciativa, estabeleciam destinação de recursos orçamentários de recursos orçamentários que cabem à lei orçamentária anual ou se limitavam a repetir comandos de outras leis em vigor. Para sanar esses problemas, apresentou o substitutivo de número 1, contendo diretrizes, objetivos e ações para a implementação de política. Por sua vez, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável propôs o substitutivo de número 2 para incluir sugestão de alteração solicitada pela Secretaria de Estado de Fazenda no tocante à necessidade de o Estado cumprir o dispositivo na Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Complementar Federal de número 24 de 1975. convênios para inserções de ICMS caso for conceder benefícios fiscais para incentivar a produção e aquisição de equipamentos e materiais empregados nos sistemas de produção e aplicação do hidrogênio verde. A semelhança de dois projetos de leis em tramitação no Congresso Nacional, a referida comissão ainda ampliou o escopo do projeto de lei para incluir nele hidrogênio de baixo carbono. Para tanto, introduziu no inciso primeiro do parágrafo único do artigo primeiro do substitutivo conceito desse tipo de hidrogênio. É o hidrogênio combustível ou insumo industrial coletado ou obtido a partir de fontes diversas do processo de produção e que possua emissão de gases causadores do efeito estufa menor ou igual a 4 kg de dióxido de carbono equivalente por kg de hidrogênio produzido. De parte desta Comissão de Minas Energia, destacamos que o hidrogênio é o elemento químico mais abundante no universo, do qual ocupa 75% da massa. No planeta Terra está entre o terceiro e o quarto elemento químico mais comum. Por ser muito leve e escapar da força gravitacional da Terra, o elemento hidrogênico, o H da tabela periódica, praticamente não é encontrado livre na atmosfera. Por sua vez, o hidrogênio molecular H2 tem grande capacidade de armazenar energia, motivo pelo qual sua utilização como fonte renovável de energias elétrica e térmica vem sendo amplamente pesquisada. Lembramos que existem várias classificações de cores para o hidrogênio. Cinza, azul, rosa, rosa musgo, verde e branco. Dependendo de como ele é obtido, mas alguns não se aplicam ou são pouco significativos ao caso brasileiro. O hidrogênio verde é aquele obtido a partir das fontes de energia renováveis sem a emissão de gás carbônio, ou seja, CO2. Já aquele obtido a partir da reforma vapor do etanol, biocombustível produzido a partir da cana de açúcar ou do milho não é reconhecido pelos organismos internacionais ou mesmo pela academia como totalmente verde, pois no processo de subtenção há emissões de CO2, um dos prováveis pelo aumento do efeito estufa. Por outro lado, como por essa via, há captura de grandes quantidades de carbono pela cana de açúcar durante o crescimento da planta, o balanço final de CO2 por esse processo, do plantio da cana de açúcar até a obtenção do hidrogênio. pode ser considerado negativo, ou seja, há mais captura que a liberação de CO2 para o meio ambiente. Dessa forma, por essa ótica, o hidrogênio assim produzido por parte pode até ser mais verde e o que adivindo da eólica, da via eólica, solar ou hidráulica. Por essa razão, até que haja concordância entre especialistas, a comissão que nos precedeu, optou por adotar a nomenclatura hidrogênio verde, hidrogênio de baixo carbono, com o atual a qual concordamos. Para o projeto de lei em tela, entretanto, o que interessa é a aprovação de sua política de Estado que regule e, principalmente, estimule a ampliação e aplicação do hidrogênio verde ou com baixa emissão de CO2 como fonte de energia. Como insumo na siderúrgica em substituição ao COC, nas indústrias químicas e petroquímicas na produção agrícola com o uso de fertilizantes ureia e amônia fabricados com ele. na indústria alimentícia e de bebidas e, em futuro, breve como combustível para veículos automotores, a exemplo de ônibus, caminhões e carros, navios e aviões. projeta-se até mesmo o hidrogênio verde, que substitua o petróleo e o gás natural como principal recurso energético do planeta até 2050. Porém, boa parte do seu uso intensivo como fonte de energia ainda está lastreado em estudos científicos em desenvolvimento que buscam superar barreiras tecnológicas e, principalmente, de viabilidade econômica. Como bem observou, a comissão antecedente em relação aos custos de produção do hidrogênio a partir de cada fonte de energia. O método tradicional de obtenção por meio de gás natural é estimulado a um dólar por quilo. Em contrapartida, vários centros de pesquisas avaliam que o hidrogênio verde, obtido por meio da energia eólica, seja o mais atraente do ponto de vista econômico entre energias renováveis. Segundo estudos da WWF Brasil, o custo para produzir um quilo de hidrogênio verde pela via eólica é de 5,93 dólares, seguido pela reforma a vapor de etanol de um custo de aproximadamente 7,39 dólares e pela via solar de 9,52 dólares. Embora ainda sejam considerados elevados, esses custos vêm diminuindo com o desenvolvimento tecnológico, o que permite se projetar que até o final da década os preços vão equiparar aos de outras fontes renováveis. Foram esses os casos da energia de fonte solar e eólica que tinham preços muito elevados e mas que atualmente disputam o mercado com outras fontes de energia inclusive a hidráulica. Em Minas Gerais grande responsabilidade desse processo de nivelamento de preços se deu amparado em políticas públicas estabelecidas por esta casa com a participação preponderante desta comissão liderada pelo presidente Gil Pereira. A Assembleia Legislativa Mineira discutiu intensamente o tema do hidrogênio verde e um grande debate público patrocinado pela Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos em outubro de 2021. Vários especialistas ouvidos no debate foram unissomos em afirmar que Minas Gerais tem as melhores condições para produzir hidrogênio verde ou com baixíssima emissão de carbono pela via solar hidráulica ou pela reforma vapor do etanol. Ao final do evento foi lida a Carta de Minas Gerais contendo pilares e objetivos para a produção do hidrogênio verde e sua introdução na matriz energética nacional. Recomendações aos poderes públicos e vantagens competitivas de Minas Gerais em relação a outros estados. O documento cita o cenário de mudanças climáticas e crescentes demandas por energia e o grande desenvolvimento tecnológico como oportunidades para a associação das energias limpas e renováveis com a visibilidade do hidrogênio. Acrescenta que o hidrogênio verde permitirá o aumento da competitividade dos produtos mineiros e o desenvolvimento de uma cadeia de suprimentos que movimentará a economia. A versatilidade do hidrogênio se mostra também no setor agrícola com a fabricação dos fertilizantes ureia e amônio a partir dele. Somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo, porém quase 90% dos fertilizantes nitrogenados e essenciais para a agricultura são importados principalmente da Rússia e da China o que onera e muito a produção de fertilizantes no nosso país onde são produzidos a partir do hidrogênio obtido por meio de carvão mineral e gás formas altamente poluentes com alta emissão de gases de efeito estufa. Nesse sentido a campanha internacional abraçada por Minas Gerais que objetiva alcançar a neutralização de emissões líquidas de carbono até o ano de 2050 nos coloca numa posição favorável para a atração de investimentos em toda a cadeia produtiva do hidrogênio verde. Neste contexto cabe destacar a empresa Atlas Agro que investirá um bilhão de dólares em uma planta industrial no município de Uberaba para produzir a partir de 2028 500 mil toneladas por ano de nitro de amônio nitrato de amônio o processo vai utilizar eletricidade renovável para produzir hidrogênio verde por meio de eletroanálise da água esse hidrogênio será transformado em amônio e ácido nitro cujo resultado final será fertilizante nitro de amônio zero carbono no formato granulado e líquido. Como citado anteriormente tramitam no Congresso Nacional dois projetos e leis que são referência nessa área ou seja o projeto 2308 barra 2023 da Câmara dos Deputados que institui o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono e o projeto 5.816 barra 2023 no Senado que cria programa de desenvolvimento do hidrogênio de baixo carbono PHBC. essas proposições não se fecharão na criação de uma política exclusiva do hidrogênio verde até porque as definições do que seja hidrogênio verde azul e outros assim como as tecnologias envolvidas de diversos processos de obtenção do hidrogênio estão se desenvolvendo e amadurecendo muito rapidamente em nível mundial e no Brasil há muito dinheiro sendo aplicado em pesquisa por gigantes da energia como Petrobras Shell grandes fundos de investimento como o do americano Bill Gates dono da Microsoft além de governos como da China e também dos Estados Unidos e de toda a União Europeia a dimensão do tema é tão grande que a Alemanha está fechando contratos de compra futura do hidrogênio verde de empreendimentos ainda na fase de implantação no Ceará eles produzirão o gás por meio da eletrolas e da água do mar com uso de energia eólica e solar e exportarão pelo porto Pecém de propriedade do governo daquele estado que apoia inclusive financiamento todo este projeto desta forma concordamos com o substitutivo de número 2 apresentado pela comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável que propôs uma política estadual de hidrogênio de baixo carbono incluindo o hidrogênio verde a exemplo do que estão fazendo a Câmara dos Deputados e o Senado Federal nossa conclusão senhor presidente caros deputados pelo exposto somos favoráveis à aprovação do projeto de lei de número 3.043 barra 2021 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 da comissão de meio ambiente desenvolvimento sustentável é esse o nosso parecer presidente e mais uma vez cumprimento a vossa excelência porque mais uma vez Minas Gerais sai à frente e sobretudo com a proposição desta casa e de vossa autoria tenho certeza absoluta que essa proposição logrará êxito em sua aplicação e colocará Minas Gerais na vanguarda da produção do hidrogênio verde não só do Brasil mas do mundo o que acena para um futuro muito promissor para Minas Gerais e para o Brasil com relação à questão da produção de fertilizante que é o grande desafio nosso e sobretudo para baixar custo da produção agrícola no nosso Brasil porque o Brasil é o celeiro do mundo e políticas como essa com certeza vai garantir que o Brasil continue sendo cada vez mais o celeiro do mundo produzindo alimentos agradeço a relatoria do deputado Bosco com muita competência como sempre muito obrigado Bosco pela sua dedicação nessa relatoria eu vou passar a presidência para você colocar em votação a discussão em votação mas antes eu gostaria realmente juntamente com o Ricardo de agradecer porque nós estávamos aqui também na comissão eu e você de 2015 a 2019 quando foi aprovado também o projeto da nossa autoria e da nossa comissão isentando do ICMS da energia solar fotovoltaica naquela época poucos duvidavam da efetividade justamente vossa excelência fala do projeto que é muito caro ainda energia solar energia eólica a biomassa mas que em sete anos hoje Minas Gerais lidera com oito gigas de energia solar fotovoltaica esse projeto que foi bem que teve êxito em Minas Gerais e por consequência no Brasil também então mais uma vez como você falou a nossa comissão 2021 fez a nossa audiência pública foi o primeiro estado da federação em fazer uma audiência pública até mesmo antes da Câmara Federal do Senado Federal para discutir um tema de tamanha relevância igual o hidrogênio verde então agora nós temos essa possibilidade desse sair na frente mais uma vez e Minas Gerais tem tudo juntamente com o estado de Ceará que realmente pelo seu local geográfico também pelas potencialidades já está um pouco na frente mas Minas Gerais nós temos a energia solar fotovoltaica que nós lideramos com oito gigas da mesma forma 32% da energia solar toda produzida no Brasil é aqui em Minas Gerais temos a biomassa hoje nós temos eu sou o segundo estado da federação detentor dessa tecnologia e produtor da biomassa especialmente da cana de açúcar e a eólica nós já temos vários projetos também então nós temos tudo de importância para fazer o hidrogênio verde não só para a produção do nosso estado e para atender o Brasil todo mas também para exportar já vários países principalmente os europeus com a guerra da Ucrânia e da Rússia já está nos procurando procurando o estado de Minas Gerais para que a gente possa produzir o hidrogênio verde então eu tenho certeza que a data é 2050 mas muito antes disso a tecnologia inovação vai chegar para que a gente possa realmente sair na frente gerar emprego e renda para o cidadão e energia limpa nós estamos vendo o Rio Grande do Sul os efeitos colaterais tem o aquecimento global e o hidrogênio verde vai minimizar essa questão desse clima do mundo afora então eu passo a presidência para a vossa excelência para que possa colocar em votação esse projeto de nossa autoria em discussão o parecer não havendo deputado que queira se manifestar encerra-se a discussão em votação o projeto senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o projeto de lei 3.043 barra 2021 de autoria do deputado Gil Pereira neste ato devolvo a coordenação dos trabalhos ao presidente Gil Pereira agradeço mais uma vez deputado Bosco por essa competente relatoria eu acho que hoje é um dia histórico para Minas Gerais dia 8 de maio de 2024 porque nós vamos encaminhar esse projeto para que ele possa ir ao plenário e eu tenho certeza que vai ter a aquiescência do nosso presidente da Assembleia e de todos os deputados então passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão pela ordem do deputado Ricardo Campos nosso amigo e companheiro do norte de Minas estimado presidente deputado Gil Pereira grande amigo lutador do triângulo do Alto Paranaíba e de quase toda Minas Gerais toda Minas Gerais na verdade meu amigo Bosco quero aqui saudar o nobre deputado Gil Pereira pelo belíssimo projeto saudar aqui o nobre deputado Bosco pela relatoria dizer que esse projeto do nosso colega ele vem ao encontro daquilo que nós esperamos em comum do que o presidente Lula e o nosso ministro Alexandre Silveira tem desenhado na política energética do Brasil nós acreditamos que até 2030 o nosso país será a maior potência em energia de hidrogênio verde então nós inclusive inclusive iremos receber a COP30 onde o Brasil vai apontar para o mundo que o hidrogênio verde e o investimento em crédito de carbono em especial no crédito de carbono do hidrogênio verde vai ser a nova moeda para poder reduzir esses traumas climáticos que nós temos vivido como nós temos observado bem em todo mundo e estamos sofrendo lá no Rio Grande do Sul e essa iniciativa casa com o que o governo do presidente Lula tem proposto só para o senhor ter ideia deputado Gil Pereira o ministro Alexandre Silveira tem participado de vários leilões na Bolsa de Nova York também na Europa e aqui também na BR3 no Brasil de empresas que querem já investir no país com as usinas e com as termoelétricas e com as centrais elétricas de hidrogênio verde então eu queria cumprimentar o nobre colega com essas proposições parabenizar pela iniciativa mas eu queria também trazer aqui deputado Gil Pereira o pedido para essa comissão mais uma vez nós propusemos no início da legislatura propusemos no início desse ano que nós pudéssemos ter uma agenda com o governo do estado de Minas Gerais com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e com a CEMIG para que esses dois órgãos a CEMIG e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico possam trazer para essa casa quais são as propostas efetivas que o governo do estado tem com relação àquilo que nós discutimos aqui na comissão a potencialidade da geração de energia no estado tanto do ponto de vista das termoelétricas das hidrelétricas mas especificamente nos investimentos do que nós temos de melhor hoje a energia fotovoltaica que tem um grande incentivo dessa comissão dos nobres deputados e agora também a produção de energia limpa renovável sustentável com hidrogênio verde com energia eólica e o que nós vemos hoje nós vemos um governo federal que tem um ministério onde o ministro Alexandre Silveira que é mineiro dedica com afinco faz o programa os programas de geração de energia acontecer no país e aqui em Minas Gerais nós temos uma boa iniciativa legislativa aqui dos nobres colegas deputados da nossa autoria de todos nós mas nós não vimos as ações concretas do Estado deputado Gil Pereira lembrou bem é com maestria que ele conduz aqui há anos esse trabalho com relação à geração distribuída e a CEMIG você tem ideia até hoje deputado Bosco mesmo nós temos feito aqui uma audiência pública para tratar um problema dos microempreendedores dos empresários na área da geração distribuída até hoje a CEMIG não resolveu o problema de mais de 10 mil trabalhadores empreendedores de todos os cantos do Estado que tem lá os pedidos de colocação de micro usina fotovoltaica na residência do cidadão no comércio na indústria o que está gerando o que? quebra de pequenas empresas está gerando dívida está gerando problema e nós não temos trazido esse assunto aqui em função do descompromisso do governo mas agora deputado Gil Pereira nós estamos aprovando um orçamento de 50 milhões de reais dentro daquele recurso do fundo de erradicação da miséria do FEM para que o IDEN possa fazer um trabalho de instalar micro usina fotovoltaica nos postos artesianos nos arranjos produtivos nas fabriquetas de farinha nos tanques de leite para minimizar o custo que aquelas que aquelas comunidades tem com energia e meramente muito bem colocado pelo deputado Gil Pereira não só a redução do imposto do ICMS mas o benefício social agora também com recursos e nós não temos previsão do Estado nós não temos nenhuma previsibilidade o Estado continua governando para os amigos do governador governando para uma elite e mais ainda para Minas do Sul quando eu falo Minas do Sul é porque para todo canto do Estado tem tudo mas para o Norte de Minas para o Jequitinhon para o Mucuri para o Noroeste o básico do básico o Estado ainda não cumpre então eu até alongo um pouco a minha fala para trazer um pouco mais dessa sensibilidade aqui para a comissão porque eu acredito nessa comissão eu acredito que essa comissão tem capacidade de assim como aprova projetos tão consideráveis e tão relevantes é fazer com que o governo coloque orçamento nessas ações eu queria pedir aqui a consideração dos novos colegas para que nós possamos aprofundar e termos essa agenda com o governo para não vir aqui meramente apresentar números mas a gente vê na prática o que está sendo executado porque aquilo que nós falamos lá em fevereiro já virou conversa para a Boi Dormir porque nós não estamos vendo as ações do governo então eu queria mesmo era parabenizar o deputado Gil Pereira pela brilhante iniciativa o deputado Bosco pela relatoria e pedir esse apoio para que nós possamos cobrar do governo efetividade obrigado presidente agradeço ao deputado Ricardo Campos eu tenho certeza Ricardo que nós já fizemos essa solicitação e vamos cobrar para que o secretário o Fernando Passal Desenvolvimento Econôm possa vir aqui a essa comissão juntamente com a CEMIG também mais uma vez quero agradecer o deputado Bosco por essa relatoria essa relatoria emblemática com muita competência e eu tenho certeza que Minas Gerais mais uma vez vai sair na frente na questão das energias limpas e agora do hidrogênio verde agradecer também as palavras do nosso amigo colega Ricardo Campos agradecer ao deputado que teve que sair nesse momento o Adriano e parabenizar também agradecer a toda assessoria da comissão de Minas e Energia por esse trabalho e os nossos aplausos por ter com a gente feito esse relatório tão competente muito obrigado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convocar os membros da próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos gostaria só de comunicar que na próxima e na próxima e na próxima